Na sua caminhada, veneram como uma pessoa santa. E aí vieram de todo canto, muita gente que o povo, as igrejas, as religiões, as igrejas reconhecem como santos e santas. E eles resolveram colocar naquele grande portal da Abadia do Westminster. Um monte de vocês devem ter visto na televisão, agora na coroação do rei Charles, aquela antiga Abadia Beneditina, que é a grande igreja da igreja americana, vocês devem ter visto aquele portal de entrada. E lá, quem são os santos que estão lá, nessa consulta? Então, lá está Martin Luther King, que não é americano, é da igreja batista negra dos Estados Unidos. Mas do lado dele está o Mahatma Gandhi, que é hindu, nem cristão não é, mas uma santidade em favor da paz muito profunda, uma santidade política, porque ele lutou pela independência do seu país. Lá nesse portal também está o Monsenhor Oscar Romero, o arcebispo de El Salvador. E eu não vou falar que a lista é grande, mas para dizer que Deus suscita santidade no coração das pessoas, em qualquer campo, em qualquer lugar, Deus é livre. Segunda coisa que eu queria dizer nessa festa de todos os santos, que o Evangelho escolhido é o grande programa de Jesus. Mateus abre essa parte do Evangelho dizendo assim, Olha, havia uma grande multidão seguindo Jesus e ele subiu no monte, por isso que a gente chama o sermão da montanha. Ele sentou, os discípulos em volta e ele começou a dizer aqui que ele veio, qual que era o programa, qual que era a proposta dele. E a primeira, a primeiríssima, ele diz, bem-aventurados, felizes. Então, a grande proposta de Jesus é que as pessoas sejam bem-aventuradas, sejam felizes, que elas encontrem essa plenitude de alegria, de amor, de boas relações. Só que ele surpreendeu todo mundo, porque ele diz, bem-aventurados vocês que são pobres. Ninguém está amado para os pobres. Todo mundo, só olhar, aquela pessoa fez sucesso. E Jesus diz, felizes vocês, os pobres, porque de vocês é o reino dos céus. E ele continua surpreendendo. Felizes os aflitos. A gente pergunta quanta gente está aflita hoje em dia. Aflita por desemprego, porque o dinheiro não dá no fim do mês. Aflita porque a criança está doente. Aflita porque morre um filho querido. Aflita de tudo o que está acontecendo no mundo. E Jesus diz, felizes vocês aflitos. Não porque estão aflitos, mas porque vocês vão ser consolados. E eu queria comentar de modo especial, duas coisinhas das bem-aventuranças. Jesus vai dizer, bem-aventurados os mansos. Hoje a gente está encontrando muita gente nervosa, muita gente agredindo umas outras, gritando, falando mal. E diz, bem-aventurados os mansos, porque vocês vão possuir a terra. E aí tem uma bem-aventurança que é talvez a mais necessária nos dias de hoje. Ele diz, bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Não promove guerra, não promove desavença, não promove ódio, não promove xingo. E Jesus diz, bem-aventurados vocês que promovem a paz. O Papa Francisco não cansa de pedir, agora essa semana ainda, vamos rezar pela paz na Palestina, na Ucrânia. E as pessoas dizem, ah, mas eu não quero tomar partido nessa guerra, que eu não entendo nada. Não, a gente tem que tomar o partido, o partido da paz. Todos que querem buscar a paz, a gente está por esse partido. Todos que querem a guerra, nós estamos nesse partido. Então, bem-aventurados os que constroem a paz, porque eles vão ser chamados filhos e filhas de Deus. E tem mais uma, né? Os que lutam pela paz, pelo bem, nem sempre são reconhecidos. E aí, Jesus acrescenta, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Que não toleram a injustiça, porque vocês serão saciados, essa fome de vocês. Tem muita gente que não crê, né? Mas luta pela justiça, luta pela paz. Essas pessoas são bem-aventuradas. E Jesus conclui dizendo, bem-aventurados. Quando caluniarem vocês, quando disserem todo mal por causa de mim, vocês serão reconhecidos por Deus. Então, nessa festa de todos os santos, louvemos a Deus. Há tanta santidade em torno de nós. Um dia eu perguntei, num curso bíblico em Penápolis. Quem que é santo na comunidade de vocês? Escreve um pouquinho. E enchemos a parede do Senhor Antônio, da Dona Maria, da Dona Francisca. E cada um disse por quê? Que eles eram santos aos olhos deles. E santos aos olhos de Deus. Vamos louvar todos os santos e santas das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas comunidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.